Olá, eu sou o Marcos Petri e esse vídeo vai ser para a gente falar um pouquinho do primeiro seminário para a conscientização sobre o autismo. Um seminário que aconteceu pela cidade de Timbó, mas foi realizado lá na cidade de Indaial, porque a procura estava bastante grande. O que me deixa muito feliz, porque tive a oportunidade de participar desse seminário, de ajudar um pouquinho também na divulgação dessa ideia. Uma ideia muito nobre da Juliana Lanzer Mayer e também de pais de autistas de grupos que se formam para discutir as potencialidades e desafios do indivíduo autista na sociedade. Foi uma roda de palestras muito produtiva, aprendi e também pude ensinar, compartilhar o que sei com a minha palestra, gatilhos de superação, que são gatilhos para determinar o curso da própria vida. Foi um dos momentos mais emocionantes e eu acredito que da minha vida pessoal foi um evento onde eu pude ter uma aproximação, uma abordagem, perdão, científica e também lúdica. Todos os profissionais envolvidos, terapeuta ocupacional, psicopediatra, também fonoaudióloga, todas essas áreas apresentaram seus conhecimentos, mas englobaram o principal do evento que foi a troca de vivência. Profissionais muito vivos, nós conseguimos trazer um pouquinho mais a luz, a conscientização do autismo. Foi o que me valeu, foi o que valeu com certeza também para a Juliana. Eu agradeço a todos e todas que estiveram lá e àqueles que acompanharam a transmissão ao vivo, que aconteceu lá no site da UniaSelv, de todas as palestras que aconteceram nesses dias 26 e 27 de abril. Também vou falar um pouquinho aqui do encontrinho. Esse encontrinho foi destinado às mães de autistas que participaram mediante a inscrição, que aconteceu lá no Hotel Blue Hill, lá em Timbó. Esse encontrinho foi no dia 26 de abril. Ele aconteceu das duas da tarde até às quatro e foi um momento também muito produtivo. Eu pude sanar as dúvidas das mães, também aprender com os relatos delas. Foi uma troca bem bacana de experiências. E durante a transmissão ao vivo, que foi o mais interessante, que é um caminho que eu também gostaria de seguir a partir de agora, nesse canal, de vez em quando, a partir desse contato, surgiram novas abordagens para aquele evento. Eram perguntas e respostas, mas logo vieram também testemunhos pequenos, pequenas pílulas de testemunho, que se chamam textos pequenos. Pílula é um texto pequeno, para quem não sabe. E isso muito me felicita, muito me engrandece, assim como ser humano, por estar em contato com todas essas pessoas. Conheci pessoas muito especiais e vou levar essas amizades para a vida inteira. Aqui eu deixo para vocês um pouquinho mais dessa conscientização. O mês de abril já está no final, mas não vamos deixar que a conscientização seja mitigada. A gente precisa falar sobre o autismo, os desafios, com certeza, e as potencialidades. Porque se tem uma coisa que eu vi, são essas potencialidades lá no evento, em Timbó e também no encontrinho em Indaial. Todos vocês fizeram a diferença, muito, muito obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!